Oi gente, aqui quem fala é o Mr. Nath e hoje estamos aqui com uma convidada especial no canal E ela já entregou tudo, né? Oi gente, fala oi! Então galera, eu já estou aqui apresentando a minha amazinha O nome dela é Lívia Conversa com eles, conversa Arruma o seu cabelinho pra eles verem? Arruma o seu cabelo? Arruma o seu cabelo, você sabe? Ai que bonita! Agora limpa a mãozinha Olha lá, limpa na mão gente, ai que linda Agora, manda beijo pra eles, manda beijo Ai que linda! Então galera, hoje estamos aqui apresentando essa fofura Ela tem um aninho, mas nem parece porque ela é prematura, né? Ah, você quer pegar ali? Não, não, agora você está fazendo um vídeo É Então galera, ela fale Ela não sabe falar, né galera? Mas a gente está tentando Conversa com eles, vai então Conversa Abaixa aqui, acho que eles não estão conseguindo ver você Vai Conversa Então galera, gente Eu vou fazer um aviso, né? Legal pra vocês Um aviso Que eu estou Eu estou Eu estou recebendo Os recebidos de vocês Pela caixa postal E qualquer Qualquer dúvida Vocês perguntam nesse comentário desse vídeo Pra mim poder responder Os raps Coisa que vocês quiserem que eu responda Pra vocês mandarem pra mim Pode ser cartinha Pode ser coisa que vocês comprem Tanto faz, galera Tudo que você der Pra gente E coloquem aí nos comentários também Se vocês Querem que Todo vídeo que eu faço Toda tag que eu faça Eu faça com essa fofura Aqui Ou você quer que eu fique A metade do vídeo com ela E outra parte sozinha Se daí vocês vão falando pra mim Olha aqui, gente Ó O que que tem ali embaixo, Lívia? Calma aí Galera Vai O que que tem ali embaixo? Olha aqui Olha embaixo Aqui, ó Embaixo Aqui embaixo O que que tem ali embaixo? Ali embaixo Galera, galera Agora Abaixa aqui, ó O que que tem aqui, Lívia? O que que tem aqui embaixo? O que que tem aqui embaixo? Olha aqui Olha aqui, galera Lívia O que que tem aqui embaixo? Olha Olha isso Vou colocar um vídeo aqui pra ela Espera aí Vou colocar um vídeo pra ela Galinha pintadinha Ela Roda, roda, roda Já volto aqui Ó, galera Vou colocar e já volto Voltei Voltei, galera A gente vai estar gravando Tá Voltei, galera Eu vou mostrar ela Eu vou mostrar o computador, tá? Ó Vai ali perto Monta pra eles Como você sabe Tá baixo? Ai, tirou o som Nossa, tchau Nossa, tchau Palma, palma, palma Pê, pê, pê Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Palma, palma, palma Pê, pê, pê Roda, roda, roda Caranguejo, peixe O dá que ela fala é roda Peixe na encheu de camarão Ora, palma, palma, palma Ora, pé, pê, pê Ora, roda, roda, roda Caranguejo, peixe Caranguejo, peixe O dá que ela fala A galera é roda E olha a blusa dela Que linda O dá que coloca a mãozinha aqui dentro Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E dê like E deixem nos comentários As perguntas que eu fiz No começo do vídeo E fui Tchau 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 Tchau